Olá, no vídeo de hoje eu trago a resenha de um perfume que me conquistou na segunda chance que eu dei a ele. Mas antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Vamos lá, gente, fazer parte da família. Vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Estou te esperando lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Quando eu senti esse perfume pela primeira vez, foi numa fita olfativa. E eu simplesmente não gostei. E era um perfume que já estava na minha wish list. Mas quando eu senti, eu disse, ai não, vou riscar da lista, porque enfim, eu não gostei. Só que eu decidi dar uma segunda chance testando na pele. E quando eu borrifei na pele, foi totalmente diferente. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que experimentar perfume na pele. Porque na pele é que diz tudo. Então eu fui lá e adquiri esse lindíssimo perfume que hoje eu venho compartilhar com você, minha inscrita que está aí do outro lado. Porém, antes eu vou falar as notas que compõem o bonitinho. Logo em seguida eu vou mostrar o frasco. E depois eu vou falar tudo o que aconteceu na minha pele. Principalmente fixação maravilhosa e projeção também. Então vamos lá, gente, que esse perfume foi lançado em 1969. 69, meu povo. Então até a divulgação desse vídeo ele está com 53 aninhos. É um perfume digníssimo, né? Diga-se de passagem. Está entre nós há 53 anos. É porque o bichinho é simplesmente maravilhoso. Mas vamos agora às notas? Vamos. Na saída ele tem bergamota, aldeídos e tem notas herbais. No coração ele tem jasmin, jacinto, lírio, gerânio, lírio do vale e rosa branca. E no fundo ele tem sândalo, almíscar, vetiver, musgo de carvalho e âmbar. E hoje quem está na Berlinda é um clássico da marca Paco Rabanne. Calandre. Gente, como eu fico feliz quando eu trago essas dicas aqui no canal. Porque eu sei que muitas inscritas aí do outro lado. Porque eu tenho muitas inscritas que já usaram Calandre. Ou outros perfumes mais vintages. Então elas ficam muito felizes quando eu trago dicas aqui no canal. Desses perfumes que hoje em dia são deixados de lado. Mas o Taiguara ama. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma coleção vintage maravilhosa. E sempre que tiver um perfume maravilhoso eu vou trazer como dica. Até porque ele está entre nós. Você encontra em perfumarias, em sites especializados. Você ainda encontra esse clássico de Paco Rabanne. Que é um perfume feminino, tá meu povo? Muita gente, tá, ele é masculino, ele é feminino. Ele é feminino. E ele é classificado como o de toalete, tá bom? Deixa eu mostrar a embalagem agora que eu acho super bonita. Ó, o meu é o de 100ml. Lindo, gente. Lindo demais. Simples, bonito e maravilhoso. E a tampa é poderosa, né? Gente, quando eu tiro a tampa desse perfume borrifo, essa maravilha na pele. Ele já sai atalcado. Pra quem ama perfumes atalcados, vai amar Calandre. Porque ele sai já bem atalcado. Porém, vem acompanhado com muito cheiro de rosas. Quem ama rosas, vai amar esse bonitinho. Porque ele é um atalcado com toque herbal e muito cheiro de rosas. Muito. E ele tem um toque levemente aveludado e amadeirado por conta do sândalo. Eu acho ele maravilhoso, gente. Que perfume bom. E olha, que só fui me apaixonar quando eu testei na pele. Se fosse pela fita olfativa, até hoje eu não teria essa obra de arte da perfumaria importada. Que perfume bom, gente. Então, Calandre na minha pele. Ele é atalcadinho, de rosas brancas, com fundo meio herbal e um toque aveludado e amadeirado por conta do sândalo. O tempo dele de fixação na minha pele ultrapassa oito horas de fixação. E a projeção dele é de mais de uma hora com cinco borrifadas na pele e duas na roupa. Que eu sempre gosto de borrifar nos ombros. Um pouquinho de cada lado. E ele dura oito horas na minha pele. Na blusa sempre é mais de vinte e quatro horas, porque fica. Até a gente lavar a nossa roupa, o perfume fica. Então, ele é um perfume digníssimo, de cinquenta e três aninhos, que você encontra pra venda e que vale muito investimento. Principalmente pra quem ama rosas, um lado atalcado, um toque herbal e um fundo amadeirado. Maravilhoso. Calandre de Paco Rabanne. Maravilhoso. Então é isso, meu povo. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado essa dica que eu trouxe nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.